Boa tarde, boa tarde a paz de Cristo para todos aí viu Calu da Bahia por cá BR-116 aqui é o palco do momento Daqui a pipoca do para-brisa aí vai sendo Planalto, poções e dando continuidade na viagem viu Vitória da conquista não aguentou, chorou o peru ficou no retrovisor aí Ficou na saudade Para vocês aí que são fãs de caminhões Que gosta de ver os vídeos sobre caminhões e rodovias Se inscreva no canal, deixa aquele joinha aí Aciona o sininho aí, tá bom E vai ter mais vídeos aí com boas dicas de condução Hoje eu quero estar falando aqui a respeito do condutor Ao fazer a conversão saindo da rodovia para entrar no posto Quando ele fica à esquerda, o posto está à esquerda da nossa direção aqui É natural que a gente vê muito chofer É... Dar certo aqui, diminuir a velocidade e... Jogar de vez para lá, para o posto, certo? Imagine o posto à esquerda aqui, o cara jogar de vez lá para a esquerda e entrar no posto Isso aí não é legal não viu Fica muito ruim para você depois Imagine que se lá no posto tiver uns agentes de trânsito aí De trabalho Lanchando, almoçando, fazendo alguma coisa, abastecendo E ver você fazendo isso Vai te autuar, tá certo? E pelo outro lado tem o perigo que é na rodovia, entendeu? Então não é bom que faça isso Evitar é bom, viu? Ajuda muito O ideal é que a gente faça a conversão corretamente Dar seta para a direita Para no acostamento onde tem espaço ali Tem quase sempre os postos aí, de frente os postos Tem a entrada, tem uma rotatóriazinha ali de frente Fazer uso desse espaço para poder estar entrando Travessando a pista para ir para o posto Copiou? Essa foi a dica de hoje aí, tá certo? E lembrando para vocês Que nos vídeos anteriores aí Tem muitas dicas de condução Tem dicas de como passar em algumas determinadas cidades aí Tá certo? A todos vocês aí Fica na paz, fique com Deus Um abraço, um barato Aperdimento com o alicate Tudo de bom, viu? Tchau, obrigado Para finalizar esse vídeo de hoje Eu quero deixar um versículo bíblico aqui Do coração de Deus Para os vossos corações Que se encontra em Isaías 30, versículo 21 Que diz E os teus ouvidos ouvirão a palavra Que está por detrás de ti Dizendo Este é o caminho Andai nele Sem vós desviares Nem para a direita E nem para a esquerda Amém? Que a palavra do Senhor Fale grandemente em cada coração Isaías Muito obrigado Fica com Deus É Nem sempre os heróis morrem honrados Fazer o que Deus manda Às vezes Puxa caro Mas herói que é herói Prefere morrer Do que se vender É Calei um confeta Podem lhe matar Mas Deus levanta